O governo Correia apoia equipamentos BALU, facilita o curso Lian Correia-Nian, para o governo Lihussi secretário-estado de formação profissional no emprego. Equipamento quase atos e de resine, distribui basefope quarta-feira lorne, fulano dezembro-estado de formação profissional no emprego. Rosario Rosso Mendonça afirma que o governo Correia apoia equipamentos BALU, o objetivo é atuar a força do curso Lian Correia em cada município. Também atingir o Ruanolo Racing Hat, se estabelecer o centro de treinamento Lian Correia no Lian Inglés em cada regional no município. O governo Correia? nem apoio da Nenha, nem objetivo, e da força da língua coreana e da cada município. Pode ser até Nenangatá de 2024 e se estabelece sempre treinamento de língua coreana, língua inglesa e da cada regional ou município com o objetivo da Nenangatá, a embaixada coreana pode facilitar a Nenangatá, pode apoio a CPP vai centro de treinamento sabe? Centro de treinamento de língua agora agora a gente identifica a gente tem que ataca Los Palos vai Cova Lima Hermera, Bobnaro, Oikusi agora a gente tem que a gente tem que a gente tem que centro de treinamento é e para a gente então a gente identifica a gente tem que a gente tem que a gente tem que se estruturar composto esse laptop e a unidade lima nulo, printer rua nulo, inclui projetor rua nulo. Enquanto o deputado embaixador Correia e Timor-Leste, Jin Hong informa, governo Correia expanda apoio oficial, developem a sistema de nação CIRA, nebê subdesenvolvido inclui Timor-Leste. No Timor-Leste Rássico e a relação histórica com a Correia do Sul, não é o futuro. Governo Correia se continua apoio e a área nebê necessitado. Se for pera se identifica o nafating hodilo que centro treinamento e município Neng, hanesang município Los Palos, Dili, Cova Lima, Ermera, Bobonaro, inclui Raiowa. Reportagem é Vifanya de Carvalho, Televisão Timor-Pos. Channel a informação da Ema Hotu. Atau ating a informação atual diagliu, que tahalua? Haneham butaun subscribe, like, hallo komentari, no fai tuta amba media sosial hotu.